Eu acabei de ver um vídeo aqui que eu não acredito que você tenha sido capaz de fazer isso. MC Gui, você é ridículo. Tenha respeito pelas pessoas, tá? Ninguém tá do jeito que tá porque quer, não. Você é ridículo. Ridículo. Entendeu? Às vezes as pessoas não entendem porque vivem na merda. Não sabe por quê, por causa de certas atitudes. Você é ridículo. O que eu falo? As pessoas perderam o respeito, a compaixão pelos outros. A pessoa que tem um filho fazendo tratamento contra o câncer, contra qualquer outro tipo de doença, que tem qualquer outro tipo de enfermidade. Você acha que é fácil? Você acha que elas estão assim porque querem? Aprenda a ter respeito pelos outros. O respeito é o princípio de tudo. Entendeu? Você gostaria que alguém falasse do seu irmão? Da sua vida, da sua família. Fiz um bar de alguém da sua casa. Então não faça isso com as pessoas. Aprenda a ter respeito pelas pessoas. Tá? Sustenta. Não traga comentário, não. Sustenta a tua gracinha. Sustenta. Porque eu só vim fazer esses stories aqui e te marquei porque você bloqueou lá os comentários. Porque eu ia botar lá pra você. ridículo, babaca, pau no cu. Isso que você é. Escroto. Ter respeito pelos outros. Se é como a filha é minha, eu tinha te comido na porrada. Tinha dado um tapa dentro da tua cara. Ridículo. Fazer o seguinte, sem sair do mimimi, faça igual a eu. Vai lá e denuncia o Instagram dele. Entendeu? Vai lá e denuncia o Instagram dele. Ridículo. Ridículo. Gente, eu tô de cara quente. Eu não acredito que eu vi isso. Não tô acreditando. Em pleno século XXI, como as pessoas têm a capacidade de fazer tal maldade. É, ele tirou. Ele vai ter culpa a sustentar? Não vai. Se faz isso com uma filha é minha, Jesus. Eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Ainda no país dos outros, fazendo gracinha. Olha isso, faz merda, ainda vem com explicação barata. Ah, pelo amor de Deus, as pessoas me mandam assim. Vai lá nos stories dele, vê explicação. Não tem nada a ver, gente. Ele deu as crianças. É, querendo ver com explicação marmelada. Ah, gente, pelo amor de Deus. A poda põe a realidade fez e acabou. Assume o erro. Por que que ele bloqueou os stories dele? Os stories, não. Os comentários dele. Ah, gente, pelo amor de Deus. O mal de vocês é querer passar pano na cabeça dos outros. Tá errado, tá errado e acabou. É isso aí. Não tiro nada que eu falei aqui. E falo na cara. Não tiro nada. Ah, tchau. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí?